Exatamente, a gente agradece a oportunidade de estar aqui em Tracunhaim, construindo essa parceria. Sozinho a gente não consegue lutar contra esse problema que é gigante e que é histórico no nosso estado e no nosso país. Junto com os municípios, o governo do estado tem enfrentado a fome diretamente. Essa é a cozinha comunitária de número 139, que oferta 200 refeições por dia, de qualidade, e garantindo não só nutrição, mas cidadania da nossa população. Secretário, vocês dividem aqui as despesas, é assim que funciona? O estado manda uma cota e o município complementa? Como é que funciona? Exatamente, inicialmente a gente envia um recurso de 50 mil reais para a instalação e equipagem da cozinha e mensalmente a gente envia um recurso de 20 mil reais para as despesas com alimentação, com equipe, com água, com luz e o município complementa esse recurso para que a gente possa garantir as 200 refeições diárias. Essa parceria só dá certo porque a gente tem prefeitos e prefeitas que confiam na gente e que se dispõem a tocar junto com a gente. Qual critério que vocês utilizam para poder instalar uma cozinha comunitária? Então, pela população, pelos índices apresentados pela cidade, qual a ideia que vocês fazem exatamente esse levantamento para a instalação, definir o local onde vai ser instalado? Infelizmente, a fome ainda é um problema que afeta todos os municípios pernambucanos. Então, por isso, qualquer município pernambucano pode solicitar uma cozinha comunitária. Atualmente, 167 dos 184 ou já tem ou estão implantando. Até amanhã, a gente inaugura mais 20 cozinhas e chega a um total de 156. Então, qualquer município pode solicitar justificando em qual território ele quer implantar por ser um território mais vulnerável, que tenha uma demanda maior e o governo do estado vai garantir, inclusive, a segunda e a terceira unidade, caso o município deseje. Secretário, muito obrigado pela participação. Um grande abraço e até a próxima. A gente que agradece, a gente quer voltar aqui em Tracunhaí em breve com mais entregas e mais notícias boas para a população.